As pessoas julgam que sabem tudo sobre nós, só pelas aparências, mas não é assim tão simples. Vamos recuperar a nossa aldeia! E se nós vencermos? Passamos o resto das nossas vidas a trabalhar numa mina. O que é uma mina? We need to get him back in the water One last time You have a little bit more understanding of people's feelings All this anger, man It just begets greater anger Ninguém se vai atravessar no nosso caminho para destruirmos a selva Sim, mas isso não é perigoso, chefe Destruir a selva? Vamos dar uma coceira de cola? Vamos dar uma coceira de cola? Vamos dar uma coceira de cola? No! If I don't make him back Remember, you're the one who made me come here I don't make to work Tchau.